Olá, pessoal! Eu sou Felipe Carvalho, coordenador no Brasil da campanha de acesso a medicamentos de Médicos Sem Fronteiras. Você sabia que governos e instituições filantrópicas estão investindo bilhões na pesquisa e desenvolvimento de vacinas para a Covid-19? Muitos falam em torná-las bens públicos globais. Mas o que isso significa na prática? O que pode ser feito para tentar garantir que essas vacinas serão realmente disponíveis e acessíveis para todos? Primeiro, devemos estabelecer condições às empresas farmacêuticas. Você sabia que tem muito dinheiro público sendo entregue a elas sem quase nenhuma contrapartida? Todo esse investimento público tem que estar vinculado a condições que beneficiem as pessoas. Caso contrário, todo o poder de decisão sobre o destino dessas vacinas ficará na mão de apenas poucas empresas. Segundo, para garantir acesso, governos e instituições devem exigir que as empresas farmacêuticas cobrem apenas o preço de custo pelas vacinas de Covid-19. Essa pandemia não pode se tornar uma corrida pelo lucro que custará milhões de vidas. Terceiro, todos aqueles envolvidos em contribuir com recursos públicos para pesquisa, desenvolvimento e produção dessas vacinas devem exigir que as empresas farmacêuticas sejam transparentes em relação aos seus gastos e em relação a quanto dinheiro público receberam. Estamos todos pagando por esses custos por meio dos nossos impostos. Portanto, merecemos saber como esse dinheiro está sendo usado. Quarto, precisamos que a tecnologia seja compartilhada por meio de licenças abertas e globais. Se continuarmos na lógica da exclusividade, onde apenas poucas empresas controlam essas tecnologias essenciais, há um grande risco de que a produção não seja suficiente. Quinto, a distribuição das vacinas não pode ser limitada por interesses econômicos nem políticos. O mecanismo criado para garantir que as vacinas alcancem todos os países, inclusive os mais pobres, é o COVAX, que é um fundo global para a compra e distribuição das vacinas. Para que o COVAX funcione e realmente alcance todas as pessoas, ele precisa atuar promovendo transparência, preços baixos, compartilhamento das tecnologias e a participação da sociedade civil. Por último, também é fundamental que o COVAX leve em conta a voz dos países em desenvolvimento em todas as suas decisões. Por último, para que todas as pessoas em todos os lugares tenham acesso às vacinas, elas não podem ser tratadas como uma simples mercadoria. Para que as vacinas sejam realmente bens públicos globais, elas não podem estar sujeitas a monopólios que são criados por patentes e outras formas de propriedade intelectual. Agora, mais do que nunca, precisamos afirmar que a saúde não é mercadoria e que o conhecimento científico coletivo não é propriedade privada.